Para você que sofre com artrite, artrose, estoporose, hérnia de disco, está com aquele desgaste no joelho, já não está aguentando mais de dor, você sofre demais com essas dores reumáticas, hoje eu vou ensinar uma garrafada que não tem doença no osso, que resista essa garrafada aqui, elimina de vez você fazendo o tratamento certinho, você vai acabar com artrite, artrose, estoporose, bico de papagaio, hérnia de disco, bursite ou doença triste, só quem sofre sabe, né pessoal? E essa garrafada vai te ajudar eliminando todos esses problemas, se você gosta de receita natural, já deixa aí para mim, eu gosto, que eu quero passar nos comentários e cumprimentar cada um de vocês, e colocar aí para mim também de que cidade você está me assistindo, que eu gostaria muito de saber até onde os meus vídeos estão cheirando, e essa garrafada é bem simples, com dois ingredientes, que eu tenho certeza que você tem ele aí na sua casa, pega a barra e a caneta para você anotar o passo a passo, para você não perder, salva o vídeo e compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar milhares de pessoas. A garrafada é muito simples, vocês vão precisar de dois ingredientes, e olha, eu vou falar para vocês, essa garrafada aqui tem curado milhares de pessoas já, já fez uso dela e já deixou o relato que foi curado, tá bom? Olha que vocês vão precisar de quiabo, o quiabo é maravilhoso para tratamento de doença nos ossos, inflamação aí, qualquer tipo de inflamação no osso, o quiabo tem o poder de regenerar o seu osso, aquela cartilagem, aquele óleo que seca do joelho, o quiabo devolve aquele óleo para o seu joelho. Você vai precisar também do suco de uva, mas tem que ser um suco de uva de muito boa qualidade, olha para vocês verem, suco de uva tinta integral, 100% suco de uva, sem adição de água e sem adição de açúcar, tem que ser esse aqui, tá bom pessoal? Não coloca outro suco que tenha açúcar e água, senão não vai fazer o efeito desejado. Aí o que vocês vão fazer para a receita? Vocês vão picar cerca de 10 quiabos em rodelinha, colocar dentro de uma garrafa de vidro, assim ó, igual essa aqui minha, tá vendo? Para conservar melhor. Aí você colocou os quiabos picados em rodelinha aqui, você completa com o suco de uva. Aí você vai colocar dentro da geladeira, conserva na geladeira, tá bom? Para não estragar, deixa na geladeira por dois dias. Aí você vai fazer o consumo. Dessa garrafada, duas colheres, duas vezes ao dia, você toma de manhã e à noite antes de dormir. Faz o tratamento aí por 15 dias. Não tem doença no osso que resiste a garrafada aqui, ó. Bursite, artóxia, toporose, artrite, dores reumáticas, inflamação na coluna, acaba de vez, ó. Às vezes, até que a cirurgia é marcada. Depois dessa garrafada, você não vai precisar mais fazer. Se você gostou dessa receita, deixe uma outra ferramenta ali a 10, que eu quero passar nos comentários, ver que nota que eu mereço. Beijos, quentos, brindinhos, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!